olá galera do youtube hoje eu vou mostrar para vocês como trocar o áudio de um vídeo usando o sony vegas primeiro nós vamos abrir a pasta onde o filme está localizado no meu caso ele está nos meus vídeos clicamos no filme e em abrir logo em seguida nós vamos confirmar bem o filme já está carregado né então vocês puderam observar que a a faixa aqui de áudio né está junto do vídeo então para separar as duas partes porque nós queremos trocar o áudio vamos clicar na letra u deve ter separado vamos ver não separou vamos de novo letra u ok está separado agora nós vamos deletar esse áudio e colocar um áudio novo ok só vamos clicar em deletar e vamos buscar de novo vamos abrir um novo áudio né eu vou nas minhas músicas clicamos em abrir pronto já carregou né vocês puderam perceber que ela ficou um pouco maior melhor então nós podemos cortar ela né como vocês já viram no vídeo anterior só clicar na letra s nosso eu posso eu tenho a opção de cortar o restante ou eu posso usar uma parte do meio bom eu posso agora é usar o pedaço que eu quiser né no caso eu vou usar desde o início então eu vou clicar na letra s o vídeo está dividido ó excluo a primeira parte e já está substituído vamos ver como é que ficou ok pessoal acho que é isso aí né tanto é essa técnica pode ser usada para substituir um áudio ou para colocar um áudio caso não tenha né ou então tirar o áudio e colocar uma narração aí depois aqui tem a opção de controlar o volume nessa tecla aqui azulzinha em cima puxando para baixo o volume vai baixando e aqui no canto tem a opção de reduzir a entrada do som né ele pode começar com o volume baixo e depois vai aumentando aos poucos é só puxar devagar vou botar para rodar aqui para vocês terem uma idéia de como dar a diferença na entrada do som vocês puderam perceber que foi aumentando aos poucos né e aqui em cima o volume ó tá para manter no volume médio baixo ou volume alto ok depois é só unir as duas partes de novo né selecionamos as duas partes e clicamos na letra g g de grudar ok tá unido agora é só salvar né vocês já devem saber só clicar em render as e o vídeo vai ser salvo tá substituído eu acho que é isso aí pessoal se ficou alguma dúvida mande uma pergunta né não esqueça de dar um joinha se inscreva no canal que vem mais novidades por aí valeu